Meu nome é Nathan Modesto e eu sou viciado em cortar cabelo. A princípio eu ia em diversos salões, em diversos barbeiros e nunca tinha sentido o que eu sinto hoje em dia. Foi quando eu conheci meu barbeiro atual e ele acertou o corte, mano. Foi incrível porque eu comecei a me sentir bonito. Não exatamente bonito, mas menos feio, tá ligado? Quando eu olho no espelho e vejo que o degradê já tá sumindo, é como se fosse automático. Mandaram uma mensagem pra ele pra marcar um horário. E eu percebi que estava me tornando independente quando eu oficei minha mãe que ia cortar o cabelo. E ela falou, de novo, não faz nem uma semana que tu cortou esse teu cabelo. Cara, isso me destruiu por dentro, sabe? Só que ela não entende que após acertar tantos cortes lá, é o único lugar que eu me sinto seguro. Ele realmente me entende. Na real ele entende meu cabelo, mas é incrível. Nossa, eu preciso cortar o cabelo de novo, cara. Eu vou lá.